O que? Nossa senhora! Que rico! Eu sou de namorado assim também. Hoje eu ganhei um gol! O menino da minha casa gosta de mim, eu não sei. Meu! 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 O 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 meu! Como é foda, mano! Parece eterno! Cursinho! Você tem que gravar um show de foda? Ai, que lindo! Tá falando! Cadê ele? Ué! Dá licença aí, por favor! Você tá falando! Não, a gente tá falando! Não, você vem lá do banheiro só vindo tirado de mim da minha casa. Não, beleza. Que? Você quer me tirar do meu quarto, do meu território? Tá lá, tá lá, tá lá. Eu já joguei aqui, filho, só pelo que, mano? Olha a cheira, como é que tá? Tá muito frescura essa porra aí, hein? Bota o dinheiro pra lá, Luiz. Legal, legal. O que vamos trabalhar? A linha do... O sagrado. Não, você vai dar um ninho. O que você tem que chamar hoje? O que você tem que chamar hoje? É o WhatsApp. É o Loli. Que a Loli também é um jovem. Que homem! Que homem! Que homem! Que homem! Que homem que tá namorando? Cacá. Qual que é aí? Foi a Cacá. O menino que é amigo das amigas dela, que não sei o quê. Eu peguei ele na boca dele e comecei a chorar com a outra parecida. Jurei bem. O que você acha, Cacá? Ela é que é isso. Ela foi pelo outro. Ela foi pelo outro. Ela foi pelo outro. Ela ficou com a cor, eu ficou aqui. E ela ficou com a cor, eu ficou aqui. E ela ficou com a cor, eu não sabia? Não dá, tá? Acho que eu ficou com o outro. É a comentarista. Não é meu celular, tá? Ah, não. Não está só aquele. Tá bom. É o Malmeiras. Brincadeira. Vamos! 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 O Italo arrasou. Vem aqui em Sinéio, Italo, a fazer isso. Ah, ensinou. Você? Com certeza. Vai vir lá. É! Vocês não vão fazer isso então? Vamos dentro da casa e nos são vocês. Assim. Ele acertou. Vai vir lá, vai vir lá! Vem, vai vir lá, vai vir lá. Vem, vai vir lá! Vem, vai vir! Vem, vai vir aqui. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. A mãe nem é chica da para vir para casa. Ela fala da frente dela, então, ela faz cinco a mão. O tripé é bem agora, hein, Luiz? O tripézinho é bem agora, hein? O tripézinho é bem agora, hein? Vai, então. O tripézinho é bem agora. Meu, muito louco. É muito louco. É muito louco. Não tem louco. Não tem louco. Não tem louco. Olha, então saem tudo bem. Todo mundo pergunta. Nenhum. Jura por Deus. Vai vir pro campeão. Meu mel de pitézão acabou, gente. Quem? Meu mel. A Lia. Agora superar a Lia. Vem, o que? Não tem louco. Ai eu virou para o alimente. Achei isso também tem louco. Achei aquilo não tem louco. É, tem louco. É, eu não tenho louco. Vai as copo de umهم, não tem louco. Lá é um cara. Não tem louco. É, já tem louco. É, ele não tem louco? É, a cabine aí. Você mudou o ponto dela no grupo. O caso foi esse. Basta, mano. Fiz casca. O cara não está ocupando de cima. Não vem enquanto você mandou. Eu sabia que ela ia resistir. A cara dela desfaleciada de vocês. Enamorada. A gente queria fazer uma foto. Por favor! Valerão! Ela vai ficar mais fácil. Ela vai ficar mais fácil. Ela vai ficar mais fácil. Está aí? Não. Está em cima. Está felizmente. O Luiz, não estou achando, mano. Beijo. Beijo. Saudável. Assistiu o treino? Não. Eu vim embora. Você sabia? O que é? Beijo. O cara é muito culinado. Enfim, não. Nada, 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 nada. É... Vamos! Jogar! Vamos! Ele está curado. Não está mais aqui. Ele está curado. Não. Ele estava treinando essa semana. Ele teve um... 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 Um sozinho. Um.. Um... Um.. Um... Diniz, quer falar com ela? Camila Quem é Camila? Camila Camila Vai jantar com ela então Sozinha Onde? 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 Não 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 Vai dar um sbagado É só dar uma saudade Por quê? Se você não votar, eu vou ficar muito puto com você Eu tô sem celular Eu tô sem celular Por isso que você não recebeu minhas mensagens, né? Ah é? Tá Eu não Faz tempo Eu tô sem celular, se você não votar, eu vou ficar muito puto Perdeu no Juca? Ganhamos É, caralho, celular Não Ei, ei, vamos Que isso? Que isso? Ele é o dinheiro É Caralho 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 Aplausos Bota uma música de fundo, tá? Nesse vídeo, tá? Eu só sou fã. Essa é só no vídeo. Hoje eu vou alajando a Mairi Lopes, e eu vou alajando a Mairi Lopes. Vamos! E aí, vamos lá! Ei, vamos lá! Ela pediu pra você. Ela pediu pra você. Ela pediu pra você. Hoje é um... Um... A Brigadeira não volta a frente com o Alguém. O cara que não fala? O cara que não fala? O cara? Como isso? Como isso? Eu vou para o Alguém. Então... Eu vou para o Alguém. Balbo! Ela, ai eu não vi o Vanzo nem com ele, o Vanzo veio, nada, não veio ainda, não foi lá. Ele também tá lá com a vida dele, tá na frutaria. Boa garoto! Pegou o sítio do moleque, por que que pariu? Caralho! Foi o Gabriel de novo? É, super herói. Mas eu subi lá. Esse outro não tem balcão do americano? Não. Esse outro parece Stanley Johnson. 2 ou 3? 2. 2. 3. 4. 5. 5! 6! 7! 12! 5! 8! 6! Let's start Tá tão bonita, velho Quinto 35 Crazy é 30 Mas eu fiz, que recebe na hora É o meu, filho Brincadeira é nossa Aí eu continuo o inglês no teatro Tá lá, gordadinha ��sss Combocaa Uuuuh O Boo Pena Na da Blog Combocaa Segunda A Garrett Os trivia Jog hired Saints Obrigado. O que é que eu tô indo? O que é que eu tô indo? Não, não é só que eu tô indo. Não sou eu, não sou eu. Suíte, cartucho... Você vai no Júri Guilherme? Vou. Você vai comigo? Vai no Júri Guilherme. Vai sim, eu vou no Júri Guilherme também. Eu vou no Júri Guilherme também. Eu sou o Júri Guilherme Guilherme. Eu sou o Júri Guilherme Guilherme, e a Anitta, óbvio, é um prazer. Eu também fiquei. Eu amo Anitta, eu vou te ouvir. Eu também gosto, velho. É muito gay. Eu já não tava dançando com ela, velho. Ela vai me ver na França. Ela é sensacional. Vai lá, amor. Vai lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tô morrendo, velho. Vai. Tá bom, velho. Tá bom. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Tá bom. Então pega ali Olha lá, deixa eu ver Quem? Ah lá Ele bateu o carro, mano Ele bateu 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 Você é maior braço, hein, meu? É porque Eu fiz calzado 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 Estão indo passar Não sei quanto tempo Tá Trouxa Boa, Luiz Vai filmar uma babaca, hein? Tá grosseiro, hein? Tá na grosseria, né? Tá na grosseria, né? Tá na grosseria desse aqui Você nunca me deu isso E eu? O Marcos Montanha tá ali Ai, eu vou Sim O Marcos Montanha tá ali Ai, eu vou Troca 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 Voilà Eu vou Poder Enchar a soja Também Vai filmar, não? Uma blusa Vai filmar, não? Isso, também Eu vou pegar sur send girls ое Dois Gente Ai! Amém. A gente vai falar, nossa! Nossa, nossa! Nós estamos aqui. Não, colégio católico, detalhe. É, que sou a gente. Como lá, e qual era o aparato, tipo, comente também. Não, o que eu ia lá que era isso, mas sabe muito que eu ia falar. E acho que são. Eu saí da versão... Aquela... E não, não, não. Tá chato, hein? A cara dele. Pra casa, né? Não, você que fechava. O meu jogo. A última vez foi que eu subocou? Não, a última vez não. A última vez foi no último. A última vez foi no último. Não, a última vez foi no cemitério. A última vez foi no cemitério. Não, a última vez foi no cemitério. Foi sim. Foi no cemílio, você tá louco, mano? O cemitério foi nas férias. Não, não, não. Não, não. Ah, enfim, tá bom. Mas não, sim, não. Aí eu vou pegar esse. É, eu sou o Jolinho, mas eu não trago. Vamos, vamos! Vamos, João! É, João, cá vai! É, João! É, João! É, João! Aplausos Aplausos Agostamos Segura a caída Aplausos Gosto Ele tá na minha cara, tá horrível, velho. Ai, meu Deus do céu, deixa eu te dão, deixa eu te dão. Ai, eu tô nojento. Tô nojento. Ah, por quê? É, eu sei. Não é muita novidade. Ah, eu te mordei. Quem é o menino que você sabe que é meu namorado do mordeiro? Você! Eu não falo nada. Eu tô nojento. Você e o Coelho e o Gaia, todo mundo. Que me daram foto dele pra mim, falando que é meu namorado. É o Ex? Ah, não, ele não tá aqui não. É o Ex? É, eu me lembro. Oh, olha aqui. Uh, não é minha boa seleção. 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 O Alê? Ei, tudo rolando! Boa, boa. Ai. É teu salário do Art. Vai, vai. Vai, vai. Tem um amigo meu na minha sala aqui. Parece uma fama de treta. Tudo por Deus. Uma. Dois. Uma. 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 Jovem. Uma. Não é isso? É ele, é ele. Qual é o doce? Aquele do romondão lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai que lindo! Vita! Vai! Vita! Vai montanha! Vai montanha! Ah tá! Eu tô muito chata! Vamos lá! Vamos lá! Vai montanha! Vai montanha! Vai montanha! Vai montanha! Joguei no chute! Não aguente! Não aguente! Não aguente! Joga! Joga! Para de joga vassjeira! Não vai nada! Não vai nada, você não! Especialidade! 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 Eu ia formando ele, deixa ele! Ah que delícia? Não, não é nossa mãe? Siga! Ok? Eu ia ser... Nossa, solucão, que merda, velho. Só um bichão, velho. Uma montanha linda, uma montanha linda. Olha que lindo, olha que lindo, lindo. Tô com fogo no rabo, eu parei de falar lá no rabo, me deu um soco, cara. Esse moleque aqui, eu dei umas vagas lá. Ele vai... Tá todo mundo junto comigo, velho. Todo mundo... Todo mundo da... Ah, gosto do rabo. Adoro. Não gostei, não tenho eu. Gente, não é só pra ficar óleo mesmo. Isso, muito tempo. Eu espero que você vá, né, assim, numa óleo. Eu tô lá preparando um teste. A Linha. A Linha tá de novo na quadra. A Linha. A Linha. A Linha. O que não tem que fazer? A Linha. Que é esse time que vai ter espanhola. Tá bom? A Linha. Você foi naquela festa. Eu estou revisando com o Vitor, eu sou o 12º e 13º, é o 15º, o outro armador, eu estou de 3º armador, calma, é de 4º armador, eu sou o 2º, vamos ver, é a saudade, a gente se vê uma vez ao ano, eu não vou pegar paulista esse ano, quem? Você é fiel a paulista? Boa não, viu? Qual a divisão? Eu não fui jogado esse ano, eu não fui jogado esse ano, eu não fui jogado esse ano, você vai tirar o 5º, você não vai virar o 1º direito, 16º, isso eu vou pegar paulista essa, dá licença ai, estou filmando, dá licença, ai minha promising, Você está aqui então, sai? Olha para mim! Ele vai né? Ele vai! Eu vou gostar. Eu vou só beber porque a gente não vai sair daqui. Eu vou nunca. Eu vou para o mercado de coco. Eu não quero falar de fome de coco perdoe todo dia, o que é o Jeff? Eu vou pegar o Jeff. Deu, agora você está no mercado. Mas eu vou parar. Vamos vir para cá agora. O que é isso? Deixa eu abrir a tela. Bora! Política! Bravo! Delícia, caralho! Viu a cabeça? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Vem cá! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Você não vai sair! Você vai ficar saudinha! Eu não vou sair! Não sei, vai com muito amor na minha vida no shopping! Tá namorando! Tá namorando! Eu falo com ele na boa, sério! Eu falo com ele na boa, sério! Que lindo! Que lindo! Eu e a Asso! Eu e a Asso! Eu e a Asso! Eu e a Asso! Não! Eu e a Asso! Olha que isso aí! Olha aí! Eu sou linda! Tá bom! Eu e a Asso! Eu e a Asso! E.... Eu e a Asso! Eu e a Asso! Vinte e quatro? Vinte e quatro é quarto. O que é? O dia que você vai almoçar? O dia que você vai almoçar? Na moral, bota o tênis aí, velho. E aí? Igual. Aí, Ana. É dela mesmo? Ana! Vamos acompanhar, hein, cara. Você só vai comer um milho. Pô, achei especial. Mas boa. Tem que ter. Ela só precisou de um café aqui, gente. Não, é ou não é? Não, é isso aqui porque ela passou fogo quando tava grávida. Ela passou que tava fogo. Era uma semana sem comer. Ela tá jogando? É. Ah, é verdade. Eu vi. Nossa. Isso, né? Mas nem parece. Tá bem melhor. Tá bem melhor do que tava. Você não viu as fotos? Tá no celular da minha mãe. Ô, Ana. Ô, Ana. Ô, Ana. Você viu as fotos? Ô, Ana. Ô, Luiz, vamos fazer uma revisagem aqui, mano? É pra essa? Já que não é muito jeito. A gente só vai jogar. Tô jogando? Vou fazer uma revisagem aqui. Tem que jogar o jogo. Vamos ver se vai voltar jogar o jogo. Ô, esse cara tava meio bem né? É um bolacho. Tá sem dar um pouquinho. Eita que pariu velho Montanha Gira caralho Felipe, ele vai no jornal Ele vai no jornal Ele vai no jornal Ele vai no jornal O cara é órfão Eita que pariu O cara vai no jornal Quem te chamou Quem te chamou O cara vai no jornal Aplasia Ele vai no jornal Ela vai no jornal Dia vai no jornal Você ficou mal Eu fizesse coisa, eu estive lá muito, mas eu não tenho... Eu não tenho nada de cheiro. Eu fico muito grave. Quem que fez esse outro dia? Eu não sei que falou. Mas eu fico muito grande. Nossa! Ele que te faz com ele. Ele que te faz com ele. O que eu faço com ele? Ele que te faz com ele. Ele que te faz com ele. O que você falou? O que você falou? Um set e meia. Você está bebendo fubá ainda, né? Fubá é de ser. Fubá é de ser. Já vai? Agora eu estou dizendo que ficaram. E água? A água é só para descer aqui. A água é só para descer. É água? É água? É cheiroso desse jeito. Você também tem que me chamar mais? Só eu tenho que chamar? Não, só eu tenho que chamar agora. O que? No ato. Só eu tenho que chamar. Tchau. Qual o nome dele? Guilherme. Guilherme. Qual o nome dele? Eu tenho um jogo de Palmeiras com ele. E um jogo inteiro. Não, do Brasil. De basquete. Ele aqui, ó. Final do jogo. Quarto, quarto, sábado, tá assim, ó. Para de balada. E vai, tá, mano? Tira a mão de rindo, Guilherme. Tira a mão de rindo, Guilherme. Eu vou te bater. Que boboné, mano. É, boboné, sim. E aí, Johnny? E aí, Johnny? Mano, boboné. Tira a mão de rindo, saca. Normite. E aí, Normite. Da boboné. É igualzinho, mano. É igualzinho, mano. Eu te falei. Eu te falei. Você ainda quente, viado. E esse cabelinho, tá imitando o serval? Você tava fodido. Você tava fazendo o que? O Brancão do Sof. Tava fodido. Paracos. Obrigado. Boa tarde. Tira esse beijo do desejo. Hang pan. Cabelo de morro, bem. Não dá pra tirar. 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 Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Eu vou ter o tempo. Vai lá. Passe o meu nome dele, vai. Isso, faz a mensagem. Passe que tá tirando foto, da gente. Não. Vou tirar a outra. Uma, de verdade. Não é mesmo? Eu sei mesmo, posso o celular depois? Vai aqui na bolsa. Vai, cara. Vai, cara. Ai, bee. Ai, você tá chique com essa lata. Vai, massagem. 70-70. Massagem. Oi, oi, cadê o coelho? Parou. Tá na toca. Tá na toca. Não chegou a Páscoa ali. Legal, hein? Ele parou. Ele parou. Faz um mês. Vai, Lando. Vamos, cravo. Dói, tô com a tatuagem. Dói, faz direito. Tá tatuado? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Mano, ele não cala a boca, velho. Quem? Posta. Você não gosta dele? Ele vai agressir. É muito chato. Apodou o sabor dele. Pra você, né, mano? Ele também. Caralho, montanha. Vai, montanha. Vai, montanha. Vai, Cadu. Vamos fazer os dois. Entra. É o 16. Ele joga 5 minutos. Nossa, o Gaia também. É. É. O que foi ele? Olha o Luiz ali! O Luiz é todo final. O Luiz, Flávio. O Luiz é todo final. Ele é muito íntimo, mas eu vou te unir dele. Eles ouvem falar comigo por causa de Mina, achei que coisa de Luiz isso, né? Só vem falar comigo por causa de Luiz. Eu? Não. Nossa, eu não te chamei pra ir na balada. É, arrumou um pouco. É verdade. Então aproveita os momentos que vão. Né, Mira? Viu até o Mira, acho isso. Pessoal! Esse Onze eu conheci aqui pra algum lugar. Que Onze? Vandesco. É, deve ser o namorado dela, gratuito pra Onze. Ah, ele parece um moleque joga aqui no Palmeiras. Ô, Montanha tá bom, meu. Montanha, você tá ótimo, viu? Então é o melhor do time. Você é um vaso principal. Não, mas Montanha é o melhor do seu mesmo. Ele tá jogando muito de certo. Quem é o melhor do time? Fala, quem é? Quem é? Não, eu quero que você me fale, quem é? Me fale, quem? Fala que não me ouviu pra mim. Me fale. Me fale. Fala, quem é o melhor do time? Se não for sem lar do time, não começar o jogo. É? Se não for sem lar do time, não começar o jogo. Se não for sem lar do time, não começar o jogo. Ele vai ser jogador. E aí Se não para aniversário, vai. Vamos lá! Não é meu, é meu Nossa, eu tô ouvindo, eu vim Wow, eu tô ouvindo Eu tô fazendo de novo Quando virar meu universo Bamaça, essa mina aí, ó Que a melhor obra é que eu faço Quando virar meu universo E o Clay Ball, quando virar Minas Universo. Aí, atrás da linha do trem. Quando começar a aparecer lá do Kate Zilman, na quadra dele. Mispitelidade, né? Olha, apareceu o Kate Zilman. Dois de cabeça que ela forçava. Eu tô com uma velha que eu tava aí, então. Ah, tá fruta, assim. Caraca, você! Ô, meu Deus! Vamos lá, tá muito foda. Ele foda, vai clicar e vai dizer... Oh, meu Deus! Mano, ele voou, velho! Como que você não viu isso agora? Ah, Cadu! O Cadu passou por cima, mano. O Cadu passou por cima, o Cadu passou por cima, o Cadu passou por cima. O Cadu passou por cima, o Cadu passou por cima. E sempre o cara tem que tá jogo, não é dessas merdas. Toda merda que acontece o cara tá jogo. Então, o Bruce está lá do... Ele vai assim, ó... A gente começa a correr assim. Faz piada, tá? É engraçado, parece que ele morre. Não. De onde que jogava esse dez, velho? Pauro? É, Baudifar... É verdade, eu falei, você conhece o Jaú? Ele conhece o Jaú. É o Jaú? O Jaú do Rafael. Você tá em Bauru? Você tá em Bauru? Sim vai, ele tá jogando já. Jaú é do Rafael. Se for contra o meu time, eu não fui no jogo. Já vi daquela marca. O que é isso mais? O garrafão daquela pintada. Já deu muita merda, você tá ligado, né? Já deu muita merda. Calma, tem 3 segundos ainda. 3 segundos pra mudar o jogo. Pode mesmo. Você vai ver cheiro, Gabriel. Tá cheiroso, pelo menos. Primeiro dia. Primeira vez na minha vida. Me errou. Por que eu falei quem tava cheirando? A pizza aí. Mussarela. Franco. Não, não. Vou tirar. Eu vou, eu vou, vou. Falei que ia tirar. Dá blusa, dá blusa. Dá blusa. Dá blusa. Dá blusa. É que tá fumando o jogo. Dá blusa. Ó, ó, ó. Eu vou te bater hoje. Tchau. Tá na frente aqui. Vai lá na frente aqui. Você viu o Cadu rolando por cima? Ei? Tem? Você pegou o carro do Roland por cima? Cheat de celular Hein? Que? Cheat de celular Apagou Ah, ali é o padre Juliano Ah, agora eu sei quem é o padre Juliano Nossa, mano Esse aqui, né? Chuta! Já pressou, ele dava tempo Cala a boca